Boa noite, queridos e amados irmãos, queridas e amadas irmãs, queridos jovens, adolescentes, crianças, todos vocês, amados e amadas do Senhor, que Ele te abençoe rica e abundantemente. Queridos irmãos, que privilégio, que alegria, podemos estar juntos mais uma noite, agradecendo ao Senhor as maravilhas que eu tenho feito em nossas vidas. A Ele seja dada, e somente a Ele, toda a honra e toda a glória. Eu quero compartilhar com você, queridos, a mensagem do Salmo 97, a partir do verso 9, onde está escrito, ó Senhor, Deus Altíssimo, a partir do verso 9, ó Senhor, Deus Altíssimo, Tu governas o mundo inteiro. Tu estás acima de todos os deuses. O nosso Deus, queridos, é soberano sobre todas as coisas. Vocês, vocês que amam a Deus, o Senhor, odeiem o mal. Queridos, é impossível ser do Senhor e amar o mal. É impossível servir ao Senhor e servir ao mal. É impossível ser um crente no Senhor Jesus e praticar o mal em nossas vidas. Vocês que amam a Deus, o Senhor, odeiem o mal. Ele, o Senhor, protege a vida dos que lhe são fiéis e nos livra do poder dos maus. O Senhor tem protegido a sua vida, a minha vida. O Senhor nos livra e o Senhor nos tem livrado. A luz, a luz de Cristo, a luz do Evangelho, ilumina a vida dos honestos. E a alegria ilumina o caminho daqueles que obedecem ao Senhor. Queridos, que Deus nos abençoe nesta noite e que você possa, querido irmão, querida irmã, ser honesto. Que você possa obedecer verdadeiramente ao Senhor. Que o Senhor, verso 12, que o Senhor seja a alegria de vocês, que são obedientes a Ele. Que o Santo Deus seja louvado. Queridos, que o Senhor seja a alegria de vocês, que o Senhor seja a alegria daqueles que obedecem, daqueles que amam verdadeiramente ao Senhor. A razão da nossa alegria, queridos, em meio ao caos, em meio à tristeza, em meio ao desânimo, em meio às notícias ao nosso redor, a razão da nossa alegria é o Senhor. Que o Senhor seja a alegria de vocês, que o Senhor seja a sua alegria nesta noite. Querido, você que está talvez deitado na cama, você não tem nem ânimo para levantar. Você que está aí sentado, desanimado, entristecido, talvez você que está chorando. Talvez você que perdeu o ânimo, a esperança. Querido, o Senhor é a nossa alegria. O Senhor é a sua alegria. Faça do Senhor a sua alegria nesta noite. Levante, levante, olhe para cima. Comece a louvar, comece a glorificar. Ele é Deus, Ele é poderoso, Ele é soberano sobre todas as coisas, sobre a sua vida. Ele te ama, Ele te ama, Ele te protege, Ele cuida de você. E nesta noite, que você possa alegrar-se no Senhor. Que o Senhor seja a alegria de vocês. Que o Senhor seja a sua alegria, a fonte, a razão da sua alegria. O seu Deus, o seu Salvador, o seu Senhor, o seu Libertador. Aquilo com quem você passará a eternidade. Então, ouve e se alegre nesta noite. Amém? Daqui a pouco, vinte e vinte, vamos orar. Vamos clamar ao Senhor. Irmãos, vamos pedir a Deus uma visitação do céu. Vamos pedir ao Senhor um avivamento espiritual. Que o Senhor nos avive. Que o Senhor avive a nossa fé. O nosso amor. A nossa alegria no Senhor. A alegria do Senhor é a nossa força, queridos. É a nossa força. A nossa força. A nossa motivação. A nossa razão de viver. Está no Senhor. Vamos orar por isso. Vamos orar pelo nosso mais um. Vamos orar por vidas convertidas ao Senhor Jesus. Ore pelo seu cônjuge, pelos seus filhos. Ore pelos seus pais. Ore por dios, primos, sobrinhos, toda a sua família. Ore pelos vizinhos. O vizinho do lado direito, o lado esquerdo, de frente e trás. Ore pelos seus colegas, pelos seus amigos. Vamos orar para que essas vidas se convertam ao Senhor Jesus Cristo. Vamos orar pela nossa cidade. Que essa cidade conheça Jesus Cristo. Que essa cidade se converta ao Senhor Jesus. Ah, queridos, o sonho. O nosso sonho é ver. É ver essas pessoas rendendo ao Senhor Jesus Cristo. Então, vamos orar. Vamos clamar ao Senhor. E pedir a Ele que esta cidade seja transformada pelo poder do Evangelho. Amém? Que Deus nos abençoe. Pai querido e Pai de amor, eu te louvo nesta noite. Porque o Senhor é Deus. O Senhor é Deus poderoso. O Senhor é Deus criador. O Senhor é Deus soberano sobre todas as coisas. Ó Deus, nos ajude a odiar o mal. Nos ajude, ó Deus, a praticar aquilo que agrada ao Senhor. A termos vidas dedicadas e consagradas ao Senhor. Livre-nos nesta noite de todo o mal, de todo o pecado. De tudo aquilo que desagrada o teu coração. E Senhor, nos ajude nesta noite a nos alegrarmos no Senhor. A fazer do Senhor a nossa alegria. Pai, eu oro por meu irmão, pela minha irmã. Que estão desanimados. Que hanham recebido uma notícia. A notícia de uma enfermidade. A notícia de uma morte. Ó Deus, a notícia de um desemprego. Ó Deus, uma notícia desagradável. Senhor, nesta noite eu peço que o Senhor visite cada um deles. E que, ó Deus, possam se alegrar no Senhor. Ainda que as notícias sejam tristes, nós temos uma notícia alegre. O Senhor vive. O Senhor reina. E o Senhor nos ama. Então, Deus, nesta noite eu peço. Ó Deus, eu peço que o Senhor nos visite. E que o Senhor seja a razão da nossa alegria para a honra e glória do teu santo, santo e bendito nome. Porque nós oramos, Deus, em nome de Jesus, o Senhor da glória. Amém e amém. Que o Senhor seja a sua alegria. Deus te abençoe. Amém. 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 Amém.